Oi gente, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui para o nosso canal, mais uma receitinha. Hoje a gente vai fazer umas bolachinhas de maisena, que é muito gostosa. Eu amo, sempre faço aqui em casa, gente, para o café da tarde não tem melhor. São aquelas que derretem na boca, tá? E eu te garanto que elas são super viciantes. É impossível comer uma só, tá bom? Mas antes da gente começar a fazer a nossa receita, se você não é inscrito no nosso canal, corre aqui embaixo e se inscreva, ativa o sininho para ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui. Deixa aí já também o seu like para estar ajudando o nosso canal. Gostou da receitinha? Compartilha aí com os amigos, com a família, tá bom? E é isso, agora sim, bora lá fazer as nossas bolachinhas. Bom pessoal, para a nossa receitinha, para a nossa bolachinha de maisena, a gente vai precisar de 1 kg de maisena, tá? Que tem 1 kg. 1 xícara de açúcar, vou usar 250 gramas, tá? De margarina, 3 ovos e uma caixinha de leite condensado, tá? Aí eu peguei uma bacia, gente, e nela eu vou colocar o açúcar, vou colocar os ovos, vou colocar também as 250 gramas de margarina, eu vou colocar aqui, ó, tá vendo? Ó, nem mexi no potinho, 250 gramas, ó, para as nossas bolachinhas. E vou colocar também o leite condensado aqui, ó, todinha a caixinha aqui. E aí a gente vai pegar todos esses ingredientes, tá? Com exceção da maisena, a gente vai misturar, ó, vamos misturar tudinho aqui, ó. Até virar um só, até ficar bem homogêneo, tá bom? Bom, pessoal, depois que a gente misturou, tá vendo? Misturamos bem, aí a gente vai acrescentar a maisena aqui aos poucos, tá? Bem aos poucos mesmo. E aí a gente vai mexer. Quem quiser pode mexer com a mão, tá? É até bem mais fácil, acredito que eu já já vou começar a mexer com a mão. É muito mais fácil, tá? E aí a gente vai incorporar todinha a maisena aqui, mas aos poucos, tá, gente? Vai vendo o ponto da maisena, o ponto da massa certinho, tá ok? Tá bom, tá bom? E assim ficou, gente, ó, a massa, troquei a vasilha, mas ó, ó que massa bonita, ó, tá vendo? Muito, muito, muito bonita, ela não prega, tá na mão, não gruda na mão, né? E agora a gente vai começar a montar nossas bolachinhas. Peguei a minha assadeira, né, vou colocar aqui, e aí, gente, a gente vai pegar um pouquinho assim. Eu vou fazer bolinha, tá? E vou amassar com garfo, mas podem ficar à vontade, usem a criatividade de vocês, tá? Não precisa untar a forma, porque como ela não tá grudando na massa, já há manteiga, então não tem necessidade, tá? E vai render bastante. E assim a gente vai fazendo, vai amassando com garfo depois, né? Eu vou fazer um tanto, vou enrolar um tanto, depois eu mostro como eu vou fazer, como vou amassando com garfo depois. Bom, pessoal, enrolei algumas aqui, e ó, eu vim com garfo, e aí eu vou dar uma leve achatadinha, tá vendo? Ó que bonitinho. Quem tiver aqueles moldes, tá? De florzinha, quiser usar, de coraçãozinho, tá? Fiquem à vontade. Ó que bonitinho que vai ficando. Já experimentei a massa, e gente, sério, uma delícia. Muito, muito gostosa, muito saborosa. Prontinho, olha que bonito que fica. Vou levar pra assar agora. Forno tá pré-aquecido, tá? Vou levar pra assar. Por uns 15 minutos, vou ver no forno, depois eu falo certinho pra vocês quanto tempo vai ficar no forno, tá? Essas bolachinhas, gente, elas não ficam douradas, tá? Elas vão ficar branquinhas, tá? Mas bem sequinha, tá? Vou levar pro forno agora, e já já eu venho mostrar pra vocês o tanto que rendeu, e o tempo de forno certinho, bem exato pra vocês, tá bom? E olha como que ficou as nossas bolachinhas de maisena, gente. Confesso pra vocês que rendeu muito mesmo. Não esperava que renda desse tanto, mas fiquei muito feliz, porque é uma receita que rende, né? E a gente gosta de receitas que rende, né, meu povo? Forno. Deixei 20 minutos, tá? Em forno médio. Ficou branquinho por fora, como eu falei pra vocês. Deixei dar uma douradinha por baixo, ó. Não muito, tá? E é uma delícia, gente. Acabei de experimentar, vou mostrar pra vocês. Ele desmancha, ó. Olha que delícia. É muito, muito gostoso. Olha isso. É viciante. É impossível você comer uma só, ó. Tá vendo? Impossível. Muito, muito bom. Super recomendo vocês fazerem essa receita prática, rápida e super deliciosa, tá? E o mais legal também é que rende bastante, né? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se gostou, deixa aí o like pra mim, pra me ajudar. Gostou da receitinha? Compartilha com os amigos, com a família, tá bom? E é isso. Eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima.